Complexo Histórico Cultural Fazenda Machadinha Tombada pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural INEPAC Em 1979 e desapropriada pelo Poder Público Municipal em 2003 A Fazenda Machadinha ganhou vida nova com a instalação do Complexo Histórico Cultural Fazenda Machadinha Em 2009, localizada na Rodovia Municipal MC67 A antiga fazenda sobrevive em um sistema de autogestão da comunidade Que conta hoje com 47 famílias e mais de 200 pessoas O Complexo é formado pelas ruínas da Casa Grande, o antigo armazém A capela de Nossa Senhora do Patrocínio e o conjunto de senzalas totalmente restauradas Um dos destaques do Complexo é o Memorial Machadinha Construído onde antes era o antigo salão comunitário O memorial tem como objetivo preservar a história do povo Que deixou Kisama em Angola para se instalar no Brasil Dando origem ao município de Kisama Para isso conta com um acervo de imagens e textos sobre os escravos, suas origens E contribuições para a formação cultural do município São fotografias e peças de arte e artesanato Que remontam a trajetória da cultura afro-brasileira Mostrando os costumes, o sincretismo religioso, a gastronomia e a indumentária No acervo também consta registros sobre o período da escravidão E o cotidiano sofrido dos negros e o trabalho nas fazendas No Complexo Histórico Cultural funciona também a Casa de Artes Machadinha No Complexo Histórico Cultural funciona também a Casa de Artes Machadinha Esse vídeo não tem a intenção de dissecar o assunto, até porque existem outros vídeos mais abrangentes do que esse. A intenção é só de lembrar as pessoas da existência de algo tão importante. Uma parte muito importante também não pôde ser mostrada, que é o memorial fechado em função da pandemia. Legenda por Sônia Ruberti